não calma lá não predestinado acho que não ou seja você sabia que eu não era o rei macaco e mesmo assim vem atacando eu não conseguindo ver o oi e aí para mim aí para mim eu vou apelar o palavrão mas é isso aí não é uma lá esquiva não funciona com o cara porque o cara ele é um cara tá ligado pois é uma coisa Ahahahah! Oh, cara! o que sou eu que sou eu rapaz nossa cara é o cão eu queria tanto poder me tornar o rei macaco de uma vez tá ligado rei macaco é mesmo já vou falando quem estiver me assistindo ai pelo amor de deus da um like eu eu O que é isso? 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 A esquiva não funciona, tá ligado? Porque ela é cagada Agora pronto, eu vou ficar um seco com esse cara Ou não A menos que ele tenha uma segunda fase Aí puta que pariu Pior que ele não é tão difícil como o outro cara Mas ele tem o jeito dele de ser irritante O que é isso? 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 Vai morrer agora! O cara manda o bait, tá ligado? Finalmente, rei do vento sombrio. Você só sabe... E eu achando que eu finalmente matei esse idiota. O espelho que ele fez, pode parecer intricático, mas não é difícil de aprender. A habilidade do Black Bear está perigada. Servir Guan Yin não ajudou ele muito. Mas o que ele deixou aqui, pode certamente nos ajudar. Considera hoje o seu dia sorte. Hum... Faço fugaz. Dispersa-se numa névoa para escapar e fornecer a oportunidade de executar o golpe revelador. Opa! Toma! O golpe revelador idiota. Agora só... Opa! Fazendo e desespero do que as ilusões que atravessam. Você ainda tem muito para aprender. Mas dê seu dia o tempo que você precisa. o gráfico tá bonito é só que bacana que bonito desenvolvimento e aumenta um pouco e aumenta um pouco a velocidade de movimento no passo cada nível de talento aumenta muito a saúde máxima do todo e geralmente a chance de acerto crítico que é isso muito bem para mim para mim E aí 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 E aí